O da hora dessa nova Starlink aí, que parece que ela já tá numa segunda versão, né, nem mais redondinho o bagulho é. Que que é isso aqui no chão, mano? Ela já é quadrada, essa nova. E ela tem um... ela tem tipo de um aquecedor, no Brasil não serve pra nada isso, né, mas ela tem tipo um aquecedor pra derreter neve, mano. Banana, banana, banana. B, tropa, B, 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 B. Guilherme Nunes. Falou. Um bagulho que eu quero um dia ter é um painel solar pra botar na casa. A Inal vai precisar usar a eletricidade de poste. Guilherme Nunes. Falou. Fala, Zap Zap Premium. Mas deve ser caro pra caramba. Zap Zap Premium. Qual é o Zap Zap Premium? Essa coisa aí no chão é o rappel que o City usaram. Se tu for ver em trás dos pão dá pra ver os carros que eles vieram. Ah, mano. Pode crer. Aí cadê os carros? Ah, tá atrás desse muro aqui? Ah, pode crer, mano. Os tanques ali, ó. Da hora. Eu vou ler o Zap Zap. Não sabia isso não. Então, a Tesla... Tesla não. O Elon Musk, ele tem uma empresa de painel solar também. Chama Solar City. Eles estão fazendo um painel solar. Eita, pô. Calma aí. Ah, eu não vi a cabeça do cara ali. Eles estão fazendo um painel solar. Que é igual aquelas telhinhas de casa, aquelas telhinhas vermelhas, tá ligado? Cobertor de casa. Só que é painel solar mesmo, é preto. E aí você... A ideia é que qualquer pessoa consiga estar lá na casa dela, tá ligado? Então... O Elon Musk já tá pensando nisso aí. Já pensou na internet e na energia solar mesmo. Deve ser a melhor coisa mesmo, mano. Guilherme Nunes. Falou. O cara tem tudo, TVM, né? Tem carro, foguete, internet, eletricidade. O cara tá fechando um cerco, mano. Tipo assim, no futuro, a humanidade vai depender muito dos serviços que o cara oferece, tá ligado? Eu acho até meio perigoso, mano. Quem é que vai mandar foguete pro espaço, mano? Não tem muita concorrência, tá ligado? Só o cara da Amazon aqui. Guilherme Nunes. Falou. Cira que deve compensar o gasto Cira menor. Então, tavam falando que o Elon Musk ia lançar um smartphone que acho que ia chamar Pi, né? E esse smartphone ia ter internet de graça, só que ia ser só a internet da Starlink. E... Pega a Op, mano. Acho que eles plantaram o ar, hein? E o telefone ia ter propaganda passando, tá ligado? Então ia ser tipo um telefone barato, só que bom. Com internet grátis, só que ia ter tipo propaganda do YouTube no telefone, assim, tá ligado? Tipo, uma coisa que ninguém tá fazendo. Costa, costa. E como ele tem internet, mano... Pô, sai, sai fora, sai fora, sai fora. Eu não entendi nada que esse cara vai fazer lá, mano. E como ele é dono da internet, mano, é um passo pra ele fazer isso, né? Não, 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 não. Agora, vamos lutar!